Sobe, sobe, perna mole, faça a força, vai cair. O culeiro é meio alto, faça a força pra subir. Sobe, sobe, perna mole, faça a força, vai cair. O culeiro é meio alto, faça a força pra subir. Chegando no alto do tal culeiro, que irá mostrar-nos onde está o tal culeiro. Chegando no alto do tal culeiro, que irá mostrar-nos onde está o tal culeiro. E quem não tiver panteiro, na marmita vai tocar. E tem um bom prazo a tratar, nós vamos cantar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar, nós vamos cantar. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Getúlio se escreve com G, tornelas com D, se escreve. No Brasil todos têm na memória que o V de Vargas é o V da vitória. Este fim, aqui de gato, a bandeira já foi a esquiada. Quem espera sempre alcança, nossa vez há de chegar, pois nós temos confiança. Abre mar, abre mar, este fim é o maior. Desde o fim, aqui de gato, a bandeira já foi a esquiada. Abre mar, abre mar. Parre, 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 vassourinha. Parre, parre, a pandaneira. E o povo, quem tá cansado de sofrer dessa maneira? Jânio Padros, a esperança desse povo abandonado. Jânio Padros e a certeza de um Brasil for avisado. Aeta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Shhh, shhh, shhh. Vamos vencer com Jânio. O povo precisa de um Brasil novo. O Brasil precisa de justiça que vive do lado do povo. O Brasil precisa de treinando polo. Garra e vontade, coragem e realidade. O Brasil precisa de que vai a luta. De inteligência e não da força bruta. Vai, colônia e o Brasil vai. O país todo vai. Colônia pra lutar. Assim, é largo, não é assim. Não é assim, é pobre, a vida vai colorir. Tem mais mais valor, foi a forte, alto, alto, alto. Participou de toda a grande luta popular, foi nossa voz. No tempo do medo, com Teotônio. Lutou pela anistia, pediu direta já. Com Ulisses e Tancredor. Lutou pela liberdade, nas portas do ABC. Nas horas mais difíceis, soube o que fazer. Foi eleito senador, fez o PSDB. E até hoje tá lutando por mim e por você. Brasileiro já planeja, não há mais corrupção. E que o povo mais deseja, acabou a inflação. E quem fez foi o Fernando. E quem fez foi o Fernando. E por isso nós queremos a sua reeleição. E por isso nós queremos a sua reeleição. E por isso nós queremos a sua reeleição. Passou o tempo e tanta gente a trabalhar. De repente essa clareza pra anotar. E sempre foi sincero e confiar. Sem medo de ser feliz. Quero ver chegar. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Lula lá, o Brasil criança. Na alegria de se abraçar. Lula lá, com sinceridade. Lula lá, com toda a certeza. Pra você, meu primeiro voto. Pra fazer brilhar nossa estrela. Chuva, sol, poeira e carvão. Longe de casa sigo o roteiro. Mais uma estação. Lula lá, lula lá, lula lá, lula lá. E alegria no coração. Um novo nome, novos rumos, novos planos. Geraldo. Eu tô com ele. Ele é do Rampel. Vem pro Brasil que tem futuro. Vem pro Geraldo. Esse é capaz que eu tô seguro. Vem pra cá. É o melhor pra nossa gente. Geraldo, presidente do Brasil melhorar. Nós somos a turma do Lula. É. A gente vive a nega. Começa a mão, caixa dois e sanguessugas. A gente tá tentando escapar. Vem pro Geraldo. Nós somos a turma do Lula. Obeira foi nos caçar. Mas se foi, Rafa. Se o Lula for eleito de novo. A turma dele vai voltar. Lênia pau. Mude de presidente. Eu vou, o Serra, eu vou. Esse eu já conheço, preparado, competente. Eu vou, o Serra, eu vou. Sempre do meu lado, cuidando da gente. Eu vou, o Serra, eu vou. Pra tocar esse Brasil. Serra, presidente. Eu vou. Brasil. José Serra vem pra isso. Tem talento e compromisso. Tem história pra provar. Oh, meu Brasil. Brasil. Pra cuidar da nossa gente. Onde Serra, presidente. Vira em frente sem parar. Brasil. Pra cuidar da nossa gente. Onde Serra, presidente. A gente só tem a ganhar. Agora tá decidido. Não fica em cima do muro. Somente o 45 vai garantir o futuro. Com a S o presidente. Tenha certeza, parceiro. Vamos resgatar o orgulho. E dizer sou brasileiro. Agora tá decidido. Não fica em cima do muro. Somente o 45 vai garantir o futuro. Com a S o presidente. Tenha certeza, parceiro. Vamos resgatar o orgulho. E dizer sou brasileiro. Roraima tem caminho novo. Vem marco grosso do sul. Paraibiar mapa. Chegou a mapa. Vem Bahia. Vem mudar a sorte. Vem Rio Grande do Norte. Tocantins e o Pará. Alagoas e Distrito Federal. Vem Rondônia, vem Sergipe. Fernão, Rúco e Maranhão. Amazonas vem com Rio de Janeiro. Que o caminho é certeiro. Pode pôr seu coração. Vem de coração. Vai resgatar o nosso orgulho de ser brasileiro. Vai fazer comunista se esconder o tempo inteiro. E a família eles vão ter que respeitar. A esquerda é desesperada. Vixe, Bolsonaro na parada. É melhor você cair se acostumando. Aperta o 17 que o livro tá chegando. Essa vida é o poder da desesperada. Com o tal do Bolsonaro na parada. É melhor você cair se acostumando. Aperta o 17 que o livro tá chegando. A esquerda tá tremendo. Não sabe o que fazer. É mimimi pra todo lado. Mas ele sim vai vencer. É 17. 17 é 17. Vote 17. 17 é 17. É 17. 17 é 17. Jair Bolsonaro. Meu presidente. É 17. Vote 17. 17 é 17. 17 é 17. Bolsonaro presidente. É 17. Vote 17. 17 é 17. Bolsonaro presidente. Eu voto no 22. Tu vota no 22. Só vai dar o 22. Dá-me 22. Eu voto no 22. Tu vota no 22. Só vai dar o 22. Dá-me 22. Alô, minha juventude do Brasil. Quem é 22? Levanta a mãozinha pra cima. Vai! Vai! Asfalto na 163. Foi ele que colocou. A água pro Nordeste. Foi ele que levou. E outras grandes obras que tem realizado. Esse é o Jair. Messias Bolsonaro. Com o Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Com muito carinho. Tem cuidado nosso povo. Meu presidente é Bolsonaro. Isso eu não abro mão. Vamos junto o Brasil conquistar essa nação. Oh, o mito chegou. Meu presidente é Bolsonaro. E o povo aprovou. O mito chegou. Meu presidente é Bolsonaro. E o povo aprovou.